Bom dia pessoal, hoje estamos aqui na Praia do Rosa Norte, Rosa Norte Vou baixar a menina na Praia A imagem O Parque achou um perigo na Praia Parque, praia, 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 praia Ai meu Deus do céu, vou tão rápido É o início da trilha da Rosa Norte Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Olha só, pessoal, parte do Norte, olha essa paisagem aqui. Olha só isso. Vamos lá. 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 Agora eu estou no comando da cabeça. Essa trilha da Praia do Rosa, a Praia Vermelha é puxada. Suando. Mas vale a pena a vista, gente. Vamos lá. Quando é que está um dia nublado? Vamos lá. 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 Vamos lá.